Vamos agora, olha, é um dos quadros favoritos aqui do nosso CQC, o nosso inmetro particular aqui do programa, nós vamos ao controle de qualidade. A gente vai ver agora se o pessoal está bem informado sobre tudo o que acontece lá naquele lugar fascinante que é a Câmara dos Deputados em Brasília, a nossa Bedel, Mônica Iossi. Olha o controle de qualidade chegando e essa semana o quadro está polêmico, hein? A gente falou com os parlamentares sobre direito dos gays, drogas e escândalo sexual. Será que eles estão por dentro desses assuntos? Vamos ver agora. O chefão do FMI, Dominique Strauss-Kahn, foi preso nos Estados Unidos acusado de crime sexual. Ele era um dos principais candidatos à presidência da França, mas agora corre o risco de passar uns bons aninhos na cadeia por conta disso. Isso saiu em todos os jornais. Mas será que os parlamentares sabem quem é ele? Deputado, a gente está falando sobre escândalos internacionais. O senhor está acompanhando o que o presidente do FMI fez? Sem dúvidas, eu acho que todo o Brasil acompanhou, né? O senhor está atualizado? Atualizado, atualizado não. Todo mundo ouviu falar, né, deputado? Não vai falar, sabe o que aconteceu. Eu tive notícias, né? Tive notícias de encrencas, uma camareira cujo nome eu não conheço, não sei. O senhor acha disso? Eu acho absurdo, né? Como é que o ministro vai ter uma ação dessa? Realmente não é possível. Pelo menos lá alguém da política fica preso. Sim. Não vou perguntar o nome da camareira, não. Não se preocupe com ele. Nem do hotel. Nem do hotel. Nem do hotel. Eu vou perguntar o nome mais fácil. Só quero saber o nome dele. Strauss Kahn. E o primeiro nome dele? Não sei. Meio certo para o senhor. Pode ser? Não. Certo no fundamental. Eu queria que o senhor nos falasse qual é o nome do presidente do FMI que está preso nos Estados Unidos. Pelo amor de Deus. Você acha que eu vou lembrar de um camarada daquilo que ele fez? Pelo amor de Deus. É justamente porque ele fez o que ele fez que o senhor tem que lembrar, deputado. A distância dele. Nem o nome quer saber dele. Como é seu primeiro mandato, eu vou lhe dar uma dica. Aqui. O senhor acompanhava a cena musical nos anos 80? Qual a cena? Sabe aquela musiquinha? Na, 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 na. Mais uma nota maestra. Você lembra que existia o Polegar? Tinha uma outra banda que chamava Dominó. Dominique. O nome é francês? Então, já é um ótimo começo. Eu não tenho o nome dele. Você não tem o nome dele aí anotadinho? Você não anotou. Bernardo é uma coisa assim, mas eu sei que é francês. Não é Bernardo. Não é Bernardo, mas é por aí, né? Não é por aí também não, deputado. Se eu me fizesse os francinhos, eu lembraria. É uma pergunta muito simples. Eu não vou responder nada de vocês. Vocês são amáveis demais. Não, eu não sei o nome dele agora. Agora o senhor não sabe, mas amanhã, de repente, o senhor lê o jornal. Eu vou ler e vou saber daqui a pouco. Tem muita gente falando que você só entra no CQC pra falar coisa boa. Você só entra no CQC pra acertar. Então, a gente veio te fazer uma pergunta com o intuito e com a esperança que você erre. Deus queira. Pra não falar que a gente puxa o seu saco. Tá certo, tá na hora. O que aconteceu com o presidente do FMI, por exemplo, episódio lá com a Camarela. Você tá por dentro? Não, não. É, os trais... Gengis Khan? Não, não. Ele deu uma gorjeta acima do possível pra Camarela e ela, abusivamente, se despiu na frente dele. E ele é muito pobre, por isso é do Partido Socialista Belga. Não, francês. Não, não sei. Você me pegou. É ótimo ator, Chico. Ótimo. Bom, enfim. A minha esperança era que você errasse, mas... Eu errei. Eu nem fiz a pergunta. Ah, não é essa. Qual é o nome do presidente do FMI? O atual? O que tá preso. É... Estrascan. Isso. O primeiro, não sei se é Dominique, tem até alguma coisa francesa lá, né? Eu tenho uma raiva de você. Acertei. Ó, isso aqui é bem sério, hein? A droga da vez. Parece que o oxi é mesmo a nova droga do momento. Barato e ainda mais destrutivo que o crack, o oxi vem se disseminando rapidamente entre os usuários de drogas e a polícia tem feito cada vez mais repreensões em todo o país. Será que os parlamentares não acham que é importante saber o que é o oxi? Vamos ver. A gente tá falando sobre drogas. Não sei se o senhor entende muito de droga, mas existem várias. Tem maconha, tem cocaína, tem heroína, tem êxtase, tem crack. E agora apareceu. Se esse senhor viu que tem uma droga nova, muito forte. É pior do que o crack, vicia mais, que mata mais, com componentes ainda mais destrutivos. Tem até querosene. O que a gente pode fazer pra combater não só o tráfico, mas o surgimento dessas novas drogas? Ó, você não falou a droga aqui, ó. Ah, mas é isso que eu ia perguntar depois. Qual é o nome dessa droga? É iox, parece. Não! Como? É iox? O senhor quase acertou! Ossi. Ossi? Ossi. Tipo eu, Mônica e Ossi. 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 Que existe uma droga agora, pior que o crack. Onde? Trash, que mata mesmo. Onde? Não tá nem sabendo. Tô não. Não te ofereceram nas baladas. Não, nem vou em balada. Você nem vai. Na balada minha mulher me bate. Tiba, é, enfim, compreendo. O senhor tem que saber, deputado, vai que o senhor, alguém oferece pro senhor, o senhor não sabe o que que é. Olha, toma aqui o óxido, o senhor acha que é uma balinha. Eu sei. Vai saber. Pior que o crack, pior que o que mais? Pior que o crack é pior de todas. Se é pior que o crack, ué. Então, quem sabe? O negócio mata mesmo. Que diabo é? Sinceramente, eu não sei o nome da droga. A gente tá falando sobre essa nova droga que surgiu. Que, no lugar do crack, quer uma coisa que dizem que... Você tá rindo, o negócio mata. Não, eu tô rindo porque... Droga mata. Ah, borra. Eu ia te perguntar qual que é o nome dessa nova droga. Oxi. Se você errasse, ia falar, poxa, bem você, ônico. Não é engraçadinho? É engraçadinho. Recentemente, o Superior Tribunal Federal legalizou a união entre pessoas de mesmo sexo no país. Enquanto isso, aqui no Congresso Nacional, um projeto de lei que pretende transformar a homofobia em crime, vem sendo discutido. Ou seja, os grupos LGBTTs, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis nunca estiveram tão em foco. Mas será que os parlamentares sabem o que significa LGBTT? Vamos ver. A gente tá falando sobre os direitos dos gays. Essa semana teve um seminário aqui na casa, patrocinado pelos grupos LGBTTs. A senadora Marta Splissi quer transformar a homofobia em crime. Qual a sua opinião? Não, acho que temos que ter respeito pelas minorias. Afinal de contas, eu sou o líder da minoria, o líder da oposição. A oposição tá minoria mesmo. Qual a sua opinião sobre os direitos dos gays no Brasil? Eu sou contra esses projetos. Eu acho que o que querem é a glorificação do homossexualismo e eu sou contra. Eu entrei nessa causa pra defender a família, os bons costumes, tá? Dessa verdadeira tsunami cordeirosa que o governo federal, através de ministério... Eu gostei desse termo de tsunami cordeirosa, legal. Não concordo com nenhum tipo de discriminação. Nem ao gay, nem ao preto, nem ao pobre. A principal discriminação que eu acredito é contra o pobre. Todo mundo que é LGBT precisa ter os seus direitos. Todos, absolutamente todos. Brundina, agora a nossa pergunta é CQC. O que que significa LGBTT? Leis, gaysbicas e transexuais. L é de lésbica. Isso. G. G. Gays. B. B. B de bola. B. Só faltou o B e o T. O senhor tá quase lá. Bissex. E o outro T? Leis, gaysbicas e... O que que significa LGBTT? Que é essa população que a gente tá falando. Você sabe o que que significa siglazinha? Não é difícil. Não. Não sei. O senhor não sabe? Não. É um movimento, né, de leis... Leis, gays e simpatizantes, correto? Eu quero saber o que que significa LGBTT. Vai dizer que eu sou especialista no assunto, né? Não. L é de lésbica, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O senhor foi o primeiro que acertou de primeira. O que que significa LGBTT? Naturalmente, essa questão de lei, de liberdade lésbica, gays, de variações e opções. Tá bom. Obrigada, deputado. Eu acho que... Tchau, tchau. É, não dá pra gente esperar muito mais, né? Jesus! Jesus! Olha, é aquilo mesmo que você ouviu. O deputado falou leis gaysbicas. É. Ele falou isso. Leis gaysbicas. Ô, Marco, você que é um poço de cultura... Poço. O que seria uma gaysbica? Uma gaysbica, é uma lésbica que ela ficou tão macho, mas tão macho, que ela deu a volta por trás e começou a pegar homem. Ah, lógico, lógico. Gaysbica. Claro, perfeitamente, Marco.